Esse aí é a tropa dos fluxos, sucesso com a mulherada Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-P-Beat, tá? Eu sou o... Sou a Mandela, porra D-D-D-D-P-Beat, sucesso com a mulherada D-D-P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra Sou a Mandela, porra Sou a Mandela, porra Oi, a piranha aqui do baile Tô com uma ideia a mil graus A piranha aqui do baile Tô com uma ideia a mil graus Tipo a tia da faxina, passando o rodo em geral Tipo a tia da faxina Passando a samba, samba, sambando Sambo rock geral Dee Dee V ti vou tirando a página Passando a samba, samba Samba, 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 samba Sambo rock geral Passando ozong geral Passando rock geral Pega a água lá Pega a água lá Que o Dee Dj Peiete trouxe bala pra tomar Que o Dee Dj Pe Beiete trouxe bala pra tomar Coitado daqueles que desacreditaram no PBIT DJ PBIT, tá? Eu sou um... Sou Mandela, porra DJ PBIT, tá? Sou Mandela, porra Sou Mandela, porra Sou Mandela, porra Oi, a pirói aqui do baile, tô com uma ideia mil grau A pirói aqui do baile, tô com uma ideia mil grau Tipo, tia da faxina, passando o rodo em geral Tipo, tia da faxina, passando o rodo em geral Tipo, tia da faxina, passando o rodo em geral Passando o rolo gerada Pega água lá Que o DJ P20 trouxe bala pra tomar Que o DJ P20 trouxe bala pra tomar Bala, 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 bala pra tomar Bala, 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 bala pra tomar Bala, 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 bala Essa é a tropa dos fluxos Bala, bala, bala.